Bom, hoje um café da tarde mais que especial aqui no Colégio Clarice Lispector, em homenagem às mães. A gente vai começar com a Mara. A Mara quer falar um pouco mais desse café. O café hoje mais que especial para receber essas mães. Além de ser um café comunitário e comemorativo em homenagem ao Dia das Mães, é também o nosso primeiro evento de retomada com a participação de mães, de pais e de alunos. Quer dizer, retornando a nossa vida normal e isso é muito importante. É um evento simplista, é um evento que as mães participam bastante, que elas colaboram. É um café comunitário, mas carregado de simplicidade e ao mesmo tempo de muito amor. Tudo é feito, pensado, planejado, para que elas tenham uma semana inteira de bastante recadinhos, de bastante mimos dos filhos, para a gente elucidar a importância de uma mãe na vida de seus filhos e filhas. Então, é um momento que emociona. Falar de mãe é algo que emociona. Então, assim, estamos muito felizes de poder estar realizando esse café da tarde. E as mães que não puderam vir, os pais vieram. Então, quer dizer, valorizam os eventos que o colégio realiza. Isso é muito gratificante. Então, assim, em meu nome, em nome da professora Rosane, de todos os colaboradores, dos nossos alunos e alunas, nós só temos que agradecer essa parceria que cada dia se solidifica cada vez mais, né? Diante do que uma mãe representa, na verdade, isso aqui é um pouquinho só do que elas merecem. Um pouquinho só. Nós não conseguiríamos, né, fazer um evento que pudesse agregar todo esse merecimento de uma mãe. Ele é singelo, mas ele é carregado de muito amor. Mas elas merecem, com certeza, muito, 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 muito mais. Obrigado. Obrigado.